E aqui na Sheila Cortinas, lá atrás, depois daquelas cortinas que estão ali, aqueles bandos que você está vendo, tem a fábrica da Sheila Cortinas. Há quantos anos você está no mercado, né, Elton? Há 22 anos fabricando cortina qualidade. São 300 modelos de cortina. Se você quiser vir aqui, trazer sua revista, trazer o seu modelo, com certeza nós vamos fazer igual e com muito capricho. E se tiver um cliente que fala assim, olha, você tem 300 modelos, eu li todos, mas eu não quero, eu quero um diferente. Eu vim na revista, você faz? Sem dúvida. Nós fazemos sim, fazemos bem feito. Nós temos tecido com qualidade, tecido das mais famosas marcas, você pode vir aqui, nós temos tapete, capete, piso, papel de parede. Nós vamos dar uma vida nova na sua casa. Porque precisa mesmo, como o Nelson fala, dar uma vida nova para casa. Porque é um lugar que a gente faça finais de semana, noites, não é verdade? Porque durante o dia todo mundo trabalha mesmo, mas tem que ter a casa bonita, confortável. E aqui tem várias opções, como o próprio Nelson falou, 300 modelos de cortina, não é, Nelson? Exatamente, você vê que a qualidade dos tecidos, são muitos tecidos, nós colocamos tecido à vontade. Você coloca bastante pano mesmo. Se a pessoa quiser vir aqui, tem tecido à vontade para escolher. Isso é importante. A quantidade de tecido que nós temos aqui. É muito importante mesmo. Nós temos gurgurão de seda, temos tecim, xantum, renda, renda portuguesa, voal importado, nacional. Agora que você falou de renda, eu quero aproveitar para passar o preço dessa cortina aqui, que ela tem R$ 2,80 por 3. Ela completa a cortina toda, com muito pano, três parcelas de R$ 90. Essa cortina tem sanefa dupla, é uma cortina que está bonita, com bastante tecido. Eu vou te fazer três pagamentos de R$ 90, R$ 2,80 por 3. De segunda a sexta-feira, das 9 às 8, sábado mesmo horário, domingo das 10 até às 6 horas da tarde. O endereço aqui é a Avenida João 23, 310, na Vila Formosa. É bem pertinho do Toto a Pé. E o telefone qual é, Nelson? 6911 4077, venha dar uma cara nova para a sua casa. Se você não puder vir tomar um café comigo, eu vou até a sua casa, vou levar algo, vou levar vídeo, vou levar uma loja para a sua casa e vou abrir o domingo. Esse é o leãozinho com o pagamento. Achei na cortina.